Quais são os sinais de que um implante mamário pode precisar ser substituído? Sinais de um implante mamário pode precisar ser substituído, incluir dor persistente, inchaço ou endurecimento do seio, mudança na forma ou posição dos implantes, sinais de ruptura, como mudanças na textura ou sensação do implante, ou sintomas de infecção. Se você notar algum desses sinais, é importante consultar o seu cirurgião plástico. Esse implante pode sofrer lesão do próprio implante, num trauma? Pode. Esse implante pode vir a ter seroma, líquido inflamatório tardio mais na frente, que tem que ser investigado? Pode. Esse implante pode sofrer deformação, a sua forma que era redondinha, mas começa a ter uma outra forma e a mama começa a ter uma forma automaticamente, também pode acontecer. Vejam, todas essas situações que eu falei, elas são detectáveis diante de um bom acompanhamento anual, como a mastologia. Você vai ter o seu autoexame que é fundamental e você vai ter exame de imagem associado. É por isso que a saúde do implante depende inteiramente da paciente e, claro, da nossa informação. A gente expôs esse tipo de informação e esse controle tem que haver. Por exemplo, doutor, no caso de uma ruptura da prótese, a gente está falando aqui de algo assim, muito difícil de ocorrer, mas que supostamente, dependendo do tipo de trauma que essa paciente for submetida, isso pode acontecer. Nesses casos, qual que é a preocupação que a paciente tem que ter sobre essa questão da ruptura da prótese em relação ao material que está dentro do corpo dela? E assim, os implantes de hoje, eles são fabricados com um gel coeso. É como se você tivesse, como se você pegasse um pote de gelatina e tentasse cortar o pote de gelatina. Aquela gelatina, ela não extravasa, ela fica ali, rompida. Mais ou menos essa é a associação com o tipo de gel coeso na fabricação de implante amarelo de silicone. Então, se houver a ruptura, vai haver a ruptura, mas o gel vai ficar por ali. Ele não vai ficar diluído, dissolvido na sua gordura. Não, ele fica exatamente ali onde está o implante. Porém, formas diferentes, as mamas podem vir a ter, sim, com o passar do tempo. O autoexame é fundamental. Quais são as complicações comuns que levam à necessidade de uma cirurgia de revisão de implantes mamários? Complicações comuns que podem levar à necessidade da revisão inclui contratura capsular, que nós já falamos agora há pouco, né? Que é o endurecimento do tecido ao redor desse implante. Ruptura, que nós acabamos de falar aqui também, ou vazamento do implante. Deslocamento do implante. Ondulações visíveis na pele e infecções. Essas complicações podem causar desconforto, dor ou insatisfação estética. Tirando aqui o que a gente já tratou, doutor, né? Que é a questão da contratura e da ruptura, né? O que mais a gente pode falar sobre isso aqui, né? Falando aqui um pouquinho também sobre a questão das ondulações, né? Enfim, isso aqui também é uma coisa importante a gente colocar aqui, né? As ondulações, o efeito rippling que a gente fala, pode acontecer sim em próteses, em implantes colocados logo abaixo do seu tecido mamário, né? Que é o que a gente chama de sublandular ou subfacial. É quando você tem a fáscia do músculo, a parte mais grossa do seu músculo, acima do seu implante. Ou seja, esse implante não está submuscular. A partir do momento que o implante não está submuscular, ele tem menos tecido envolto aí. Então ele está mais próximo da pele, que é o que a gente fala. Então fica um implante mais visível, um implante com uma marca mais desenhada. Porém, com o passar do tempo, esse implante vai encostando na sua pele, vai sofrendo modificações, o seu corpo vai sofrendo modificações, sua pele vai adaptando e com o passar do tempo, essa pele pode esticar um pouquinho mais e haver as marcas, principalmente nas regiões mais próximas aqui, no meio, no meio da paciente. Por quê? Porque o tecido mamário, ele está longe do implante. O tecido mamário fica mais no meio do implante. Essas marcas, essas ondulações que a gente chama de efeito Whippling, é indicativo de troca de implante? Não, absolutamente não. É uma indicação relativa, juntamente com o desejo da paciente. Boa parte das pacientes, um dia, isso pode acontecer sim. Quando a mama não tem o endurecimento, não tem dor, não está vermelha, não tem sinal de infecção, não tem porquê se optar por uma cirurgia de revisão. Mas a paciente tem que ter esse conhecimento, isso pode vir a acontecer principalmente em planos mais especiais, como o sublandular e subfacial. O subfacial é um pouco menos, porque a gente já rebate um pouco mais de tecido para cima desse implante. Muito bem, vale lembrar aqui, meninas, que a silicone center, ela trabalha, ou a cirurgia realizada no plano subfacial. O que eu quero dizer com isso, até para que o doutor possa falar um pouquinho melhor sobre isso, a gente sabe que o Whippling, ele pode acontecer em algumas situações um pouco mais específicas, principalmente sobre aquela paciente que tem uma pele muito fina. E eu gostaria muito que o doutor pudesse falar um pouquinho sobre isso, doutor. Por exemplo, um paciente que amamentou. Um paciente amamentou, um paciente magra, com um índice de massa corpóreo baixo, ou seja, um paciente meio magrinha, que tem aquela pele bem fina, amamentou o tecido, a mama expandiu, e no retorno dessa mama, nessa contração novamente dessa pele, ficou um pouquinho flácida, a pele ficou flácida, e aquele tecido mamário, que é a sua glândula mamária, que é a parte dura da sua mama quando você aperta, eu sempre falo isso nas minhas consultas, essa parte dura, ela fez uma parte pequena, e a parte maior, que é a parte gordurosa, ela foi absorvida, então fica mais pele, ou seja, esse implante, ele fica menos coberto. Quando o implante fica menos coberto, você tem mais visibilidade desse implante, você percebe essa mama mais visível, esse implante mais grudado, mas o risco do litro é maior, porque temos uma pele mais fina. Lembra, o que eu sempre falo, meninas, o que você tem de mama é o que vai cobrir, é a roupa para o seu implante. Quanto mais tecido mamário, mais roupa, menos você vai ver o seu implante. Quanto menos tecido mamário, menos roupa, mais você vai ver o seu implante. Então, pegue mais fina, risco de litro muito maior. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti